Essa é minha história Te falo agora os meus segredos Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Essa é minha história Vou te contar tudo nessa canção Você já tem o meu sorriso Amar é tudo que eu preciso Essa é minha história Quero sempre te estender a mão Eu conto a vida nos meus dedos Te falo agora os meus segredos Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Yo, yo, eu tô chegando aqui pra confirmar sua afirmação Good vibe é a expressão que facilita a transmissão Se você tiver disposto outras pessoas a ajudar Com certeza coisas boas sempre vão te procurar Fazer o bem ao próximo não é luxo, é obrigação Cada um com a sua parte, assim se acha a solução O amor é liberdade, ele traz felicidade Esse é o recado, fica em paz Essa é minha história Vou te contar tudo nessa canção Você já tem o meu sorriso Amar é tudo que eu preciso Essa é minha história Quero sempre te estender a mão Eu conto a vida nos meus dedos Te falo agora os meus segredos Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez Quatro, cinco, seis, sempre volto bem que você fez Um, dois, três, ser feliz agora é tua vez